Grande eu sou Meu senhor e meu pastor Nada me falta Nada me falta Nada me falta Nada me falta Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Tem sido sempre tão bom pra mim Uau Tem sido sempre tão bom pra mim Youtuber A parabenizada Quero conhecer Ser minha subscritor Qual é o presente? Uau Você deve entregar isso aqui Pode ver Uau Isso é prateado Obrigada Nada em Youtube Todo poderoso É o meu grande eu sou Meu senhor e meu pastor Nada me falta 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 100 mil Eu sei entender essa história de YouTube Ele ficava ali A dizer que tem que ter muitos subscritores E tal, parabéns Nada me falta Nada me falta Nada me falta Filho E de onde é que vem de São Paulo? Vemos dos Estados Unidos Do YouTube, queremos agradecer Uau Agora já estamos com 140 mil Já são 140 mil subscritores Mas chegou com a placa dos 100 mil Aqui estamos a rumar para a placa de ouro Esta é a placa de prata Uau Parabéns preta negra Um beijo a todos aqui Gerson, Sinai Clara, Molinas Egidio, Manaor Nosso manager Nosso líder Estão todos de parabéns Penta negra não existe Esta equipe toda Muito obrigada YouTube Uau Aqui uma banda dá beijinho Mais um beijo Tua bondade me acompanha A meu deitar Me levantar Tua bondade me acompanha A meu deitar Me levantar Tua bondade me acompanha Tua bondade Tua bondade me acompanha É uma banda Tua bondade me acompanha Eu vou liberar